Escolhi uma bolsa para bebê, vamos ver aqui. É, acho que é muito legal. Você está gravando, né? Estou gravando. Vamos ver aqui agora. Só verdinho, calça neutra, assim. Vai só esse aqui. Só? Menino? Não amo, menino. Essas aqui são neutras. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Menino é muito bom. Nossa, se fosse menino, com certeza eu ia comprar com o meu dinheiro menos isso aqui. Muito legal. Eu achei legal, mas é um menino. É que a gente já não escolheu. Você escolheu? É a família. Ela deu a sacola, a sacola. Eu tenho que trocar agora. Olha ele aqui. Meu Deus, eu tenho que afastar. Eu tenho que afastar. Eu tenho que afastar. Eu tenho que afastar. Tchau Tchau, tchau Nós vamos vir muito aqui É, nós vamos vir muito, muito Nossa, se fosse menino eu ia comprar com meu Dinheiro mesmo isso aqui Muito legal, gente Aí a gente escolheu uma pra dois Pra menino e pra menina